Eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ, porque eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ Vocês, papo reto, boa noite aí pra todos, satisfação, tá aqui nesse palco Neguinho, bom raiz, curracho, sua cara é a raiz da feiura, só de elevado ao quadrado E olha que eu não sou matemático, mas com certeza com esse cálculo, na escola eu teria passado Quer falar aqui seu filho, aqui eu vou além, não parece um Ratatouille, na versão chiputei Pagulho tá doido, irmã dessa improvisada, o Ratatouille fez uma tatuagem balança a segunda temporada Agora escuta, eu vou te dizer, você falou do Ratatouille Ele roeu a sua cara, por isso ficou tão feio Ratatouille é a sua cara, você parece o meu pentelho Quer falar que eu sou feio, meu mano? Sabe que tu é o imposto Você é mais feio do que beber citra, congelou de tiragosto Sou aqui da minha frente Tá ligado, seu traveco, feio demais Você é mais feio do que aquele historismo de boteco Laurinha do Camarão Eu, você tinha que falar como eu tava na praia Laurinha do Camarão Que passou de passar com você e espetado pela bunda Marta, parece um Ratatouille Você sabe que eu me destaco Você conheceu a Laurinha do Camarão Cuidado com o Jorge Vendador de Rato Senão tu vai morrer, vai pro espetim Tô sem pra caralho Sinceramente, sua testa é igual uma mesa de jogar baralho Médico em China Eu comi sua prima Ela na varela Sem calcinha Eu vou ter que te falar A Tatuille é o caralho Laurinha do Camarão Cansou de te esplanar Sempre na minha vez, inteligente E Gaspari, toda vez na minha vez Vem batalhar contra o deficiente Aí fica difícil Cê sabe que eu sou o Doug Me explica porque que quando você rima Você faz a voz do Pose Primeiro round da batalha Barulho pra quem gostou mais da rima do MC Shark Barulho para o Doug O A0 MC Shark que terminou o começo Isso é batalhar do tanque Eu vou te falar O que vocês querem ver Esse cara rima Esse cara rima Batalhar do tanque Eu vou te falar O que vocês querem ver Esse cara rima Meu cara rima Peguei meu meu foco A sua orelha parece até a antena da TV Box Grande demais, meu mano Sério, tu parece um rato de verdade Sinceramente, cuidado Volta pros votos no meio da cidade Eu vou ter que falar Na alta rodada você falou que eu Era deficiente Mas uma coisa que eu vou ter que te falar Tu vai apanhar Eu vou levar a medalha pra casa Eu sou consequente Consequente o que? Tá ligado, mano? Que tu tá nervoso Dá pra perceber Sinceramente, seu cão horroroso Com certeza você aqui tá nervoso Tá ligado, mano? Aqui tu se risa Você tá até suando Tá suando mais do que pampá de marmita Eu não tô nervoso Eu vim aqui pra te dizer Que mais uma vez Eu vou ganhar de você Eu vou ter que te falar Vou ter que explanar O seu nariz Levou tudo por pra casa Inesperador Outra casa Tipo assim Deu nove horas Volta pra tua casa Tomar teu dramim Você tá meio epilético Tá meio esquisito Nem cênico Parece que tá esquizofrênico Eu vou te falar Quem tá esquizofrênico Foi o meu pai Que comeu Sua mãe Atravessou o milênio Ele tá esquizofrênico Ele atravessou Foi o milênio Rapaziada Lembrando que nós temos que botar Na melhor rima Tá ligado Com mais que Que seja engraçado Nós temos que botar No melhor conteúdo Com o mundo É, a gente sabe Mas É aqui Com a ciência Que Quem tá Ripando Ripando mesmo De verdade Vamos lá É aqui É aqui É aqui Doug 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 Shark Segundo round Barulho pra quem gostou mais Da rima do MC Shark Oh Barulho que gostou da rima Do freestyle do MC Doug Oh Barulho pra MC Doug Oh Barulho MC Shark Oh Terceiro round Para o Iba Para o Iba Caramba Terceiro Rapaziada Não, não, não Solta aí essa porra Isso que você pode Vamos fazer acontecer Gente brabo Vem geral Que saudade Roda cultural Batalha do truque O que vocês querem ver Sank Polícia Roda cultural Porra Batalha do truque O que vocês querem ver Sank Polícia Roda cultural Porra Batalha do truque Pra mim Esse é um momento Muito emocionante Você não sabe O que eu passei Pra chegar até aqui Mas eu vou ter que Gastar o tamanho Do seu nariz Quero que esse fogo Que tu passou Pra chegar aqui Se você vem correndo De Neterói Vem correndo do Haiti Não quero nem saber Meu mano A sua cara é feia Dendo o cu da tua mãe Que de universo Orochi na aldeia Você falou de aldeia E eu falo de buceta Tá ligado Que a buceta Da sua mãe Tá cheia de teia Eu vou ter que chamar O meu pai De novo Pra atravessar Cara é impressionante Vou fazer um conto com a sorte Mas buceta da sua mãe Parece a caveira do Batman E ninguém tá falando nada Veio pra caralho Solto o bombeco Destino a improvisada Meu meu Deus Como eu passei lá A buceta da sua mãe Não parou de piscar Meu Deus Deixa eu parar Ela que ela arrumou Ela vou pegar Meu Deus Não parou de piscar A buceta da sua mãe É um bobo sabiá Puta de marola Vou prender você Tinha da sua mãe Dentro da gaiola Tu não tenho o que falar Tu tem que falar A mesma coisa Que eu vou mandar Meu Deus Não deixa parar Que eu vou ter que mandar Que você não parou de piscar E seu filho Se usa crack É o barulho Tocando do cor Chamou sua mãe no whatsapp Tá ligado Que faz o barulhinho Tá esquisitinho Feio pra caralho É meu mano Tu parece um ratinho A buceta da sua mãe É muito arrumada E a tapa não parou de pegar Se a buceta da sua mãe É um quilombo Que parece a mortadela Pra fora do pão Porra do liquidado Pra fora do pão É uma rebota do carro É de meu estado Já você fantasmamente Parece um presunto Tu vai? É de punta Você que quer passar A buceta da sua mãe Ninguém mais daqui Você tá rimando assim Eu sigo inteligente Acho que temos um verbo Marcin descombatente Manda que no frito É retardado e doente Vai pulando daqui Eu nunca mais vou beber Parando pra quem gostou mais A rima do MC Shark Porra do que no terceiro rádio Preferiu a rima do MC Dog Porra do que no terceiro rádio Confirmar MC Dog MC Shark Difícil pra afirmar Mão pro alto Quem preferiu o MC Shark Na honestidade Mão pro alto Quem preferiu o Dog Sejam justos Vai contar? Vou contar Tá bom Conta o Dog Que eu conto o Shark Vai lá